Vem cá meu dengo Vem cá meu dengo Me acalentar com os seus beijos quentes O teu olhar Olhando no meu é muito mais bonito As palavras de amor que te digo São sinceras Quando estou no calor dos seus braços Sou mais feliz As palavras de amor que te digo São sinceras Quando estou no calor dos seus braços Sou mais feliz Vem cá meu dengo As palavras de amor que te digo As palavras de amor que te digo As palavras de amor que te digo